Falsos profetas vão surgindo, pois fakes pouca para o caminho vai-se comprimindo Revelação e oh presentes, a dar comigo nos dentes, olho para ti, só vejo chifrões na tua mente Mas se hipop fosse, tu eras a sida, pois sempre a fazer merda Desde o início eu digo, fakes, MC, esqueço a vossa ambição, pois o verdadeiro rap Prevém do coração, devagar se vai ao longe, vai devagar, ainda te espalhas Ou então serás tipo, fogo, consome palha, como podes constatar, não tem mesmo nada a ver Tentar enquadrar fakes no R.A.P. Jamais se misturam, e inicialmente se aturam Não compras a profecia, toma cuidado contigo, novo julgamento Toma cuidado contigo, novo julgamento, se inicia, novo julgamento, se inicia, novo julgamento, se inicia Com licença, MCs, deixem-me entrar atrás Chegou a minha vez, agora tenho que falar De vez em quando, até de cara, como se fake, fake De vez em quando, a crime anda tudo para cheque, cheque De vez em quando, até de vez em quando Certos pataqueiros, pra praia ou pra feiros Hipop é pepito e bolo, vocês não façam de... Não aguentas a linguagem, mas dizes que és um minor Peguei-o na mãe, que verás que ainda és um pequena E o hipop é para quem pode pegar, não como anda a ganhar o game Furas de vários, we always the same Shit, fake, motherfucker, seus dias estão contados C-pop que de fato é pelo dinheiro comandado Fica-eu de lado, és tipo peça com defeito Reflete no tom certo que estás longe de ser perfeito Qualquer tema ridículo para te se virar sempre de rima Dicas tipo tapete, todos te vão passar por cima Aqui neste momento fake, pra ti somos buga Estamos-te a picar, não tens possível hipótese de fuga Não sentes o prazer, desta pura magia Apenas o dinheiro, te dá energia Não buscas o sentido então, erras a filosofia É uma questão de tempo, pouco a pouco, fake A merda se afunda na pia A merda se afunda na pia De vez em quando era de caras com os fake, fake De vez em quando era de caras com os fake, fake De vez em quando, yo De vez em quando, yo Revelação RG Realmente os dois, 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 dois É mesmo assim Propos para todos, para mente pobre Tá no top, tá no top E aí Obrigado por assistir.